Olá pra você! Um ótimo dia, seja muito bem-vindo ao Tela Rural. Diz uma coisa, junho é ou não é o mês mais nordestino do nosso calendário? Pois então, o Tela Rural de hoje é especial de São João. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do programa. Dá só uma olhada no que nós preparamos. O que seria das quadrilhas juninas sem aqueles figurinos incríveis? Muita cor, muito brilho, tudo pra chamar atenção e deixar o espetáculo ainda mais deslumbrante. Eu acho que foi mais uma necessidade também, né? Que assim, as pessoas que eram responsáveis, acabou tendo que sair da quadrilha e a gente começou a assumir essa parte, né? E aos poucos a gente foi aprendendo, foi mais ali mesmo, na convivência, no dia a dia, que a gente foi desenvolvendo aí esse dom pra chegar hoje aí. E recebemos o primeiro convite pra assumir o figurino da quadrilha, né? A gente já tomava parte de outras coisas, já ajudava em coreografia, em adereço e recebemos o convite pra fazer o figurino. O primeiro figurino. O sertão da Paraíba conheça o São João de Santa Luzia. Pra gente que é santalusiense, que recebe os visitantes, que vê os conterrantes, é um grande reencontro das famílias, interação, é cultura, é uma cultura que o santalusiense nato não deixa morrer. Quem já viu São João sem traque, chumbinho, chuveirinho, mas é bom ficar atento pra evitar acidentes, principalmente com as crianças. O Corpo de Bombeiros, né, todo ano ele vai às escolas, aos entes públicos, capacitar, né, no sentido de que esses órgãos trabalhem junto, por exemplo, escolas, né, junto às crianças, trabalhando a parte de prevenção de acidentes nos festejos juninos, né? E pra preparar tantas delícias típicas nesse mês, haja milho. O programa de hoje tem receita de pamonha e canjica, preparada no fogo além e tudo. A canjica, você usando 15 espigas de milho, você faz o quê? 5 pratos de canjica. O milho sendo verdinho, fica mais saboroso, né? Esse é o Tela Rural Especial de São João. Fica com a gente, o programa acabou de começar. As quadrilhas trazem beleza, cores e tradição às festas juninas. O traje é parte fundamental no espetáculo. Pra garantir o efeito desejado, é necessário investir e caprichar nos figurinos. Conheça de perto agora esse trabalho minucioso, tão rico em detalhes. Bordados, fitas, apliques e muito brilho. O colorido dos tecidos e a variedade de adereços e acessórios conferem luxo aos figurinos das quadrilhas e dão show à parte nas apresentações. Arlane Chiarelli e Antônio Marcos são responsáveis pelo desenho e produção do vestuário de quase 50 pares de dançarinos da Arraial Balão Dourado, uma quadrilha tradicional da Zona Norte de Natal, que neste ano completa 22 anos de existência. O casal, que trabalha junto há 14 anos, compartilha a paixão pela dança estilizada e pela confecção dos figurinos juninos. Em 97 foi o primeiro ano que eu dancei na Arraial do Cabácio e vim dançando, acho que com 3, 4, 5 anos, a gente começou a gostar mais do trabalho, se identificar. Eu acho que foi mais uma necessidade também, né? Que assim, as pessoas que eram responsáveis, acabou tendo que sair da quadrilha e a gente começou a assumir essa parte, né? E aos poucos a gente foi aprendendo, foi mais ali mesmo, na convivência, no dia a dia, que a gente foi desenvolvendo aí esse dom para chegar hoje aí. E recebemos o primeiro convite para assumir o figurino da quadrilha, né? A gente já tomava parte de outras coisas, já ajudava em coreografia, em adereço e recebemos o convite para fazer o figurino, o primeiro figurino. Quando a gente fez, a gente começou a se apaixonar pelo negócio e de lá para cá estamos até hoje aí nesse caminho. A gente gosta, né? É um prazer imenso. O processo de produção é demorado, passa por várias etapas. Assim que o período junino de um ano acaba, o planejamento do ano seguinte é iniciado. Tema definido e apresentado aos figurinistas, é hora de iniciar a idealização do modelo e dos materiais. Agora é desenhar e colocar a mão na massa. Ou melhor, no tecido. Depois que ela terminou o croque dela, o desenho, aí eu vou para o comércio, procurar tecido. Eu pego tecido, bico, fita, passamanaria, eu vou trazendo tudo e levando para casa para ela olhar. Como o trabalho dela é mais em casa, eu na rua, eu vou olhando o que tem de novidade, tendência no mercado, um tecido brilhoso. Tudo que eu vou encontrar no mercado, eu vou levando para casa e ali a gente vai decidindo o que realmente combina, o que dá certo com o nosso tema para fazer o nosso figurino. A gente usa a parte do tecido, né? Tem que ser um tecido bastante resistente. Aí, para incrementar o figurino, a gente usa passamanaria, fita, pedraria, lantecô, lame, tecidos com brilho, né? Com paitei, com lantejoula, tudo que tiver brilho. A indumentária junina também envolve outros acessórios, como tiaras, chapéus. Cada peça é planejada cuidadosamente. Os chapéus, eles vêm todos do Ceará, né? Que a gente encomenda, eles vêm cobertos com cetim, né? Aí, aqui a gente trabalha com manta e pedraria. Também usamos EVA com glitter. Beleza e criatividade. Os detalhes fazem toda a diferença nos figurinos. Um trabalho manual que requer tempo e paciência. Mas eles garantem. O resultado é recompensador. Quando você passa tudo, que você vê o figurino pronto, é muito gratificante. Gratificante demais ali. Você se emociona, você... É, o coração vai a mil. A gente ama o que faz, a gente ama quando vê tudo pronto. É amor mesmo. O amor, o carinho que a gente tem um pelo outro, a gente joga isso tudo para o figurino, para que ele saia realmente um negócio bom, bonito. Eu acho que está dando certo, né? Porque, graças a Deus, a cada dia mais o pessoal procura mais o trabalho dela para a gente estar mostrando aí no Rio Grande do Morte afora. Embora já tenham sido reconhecidos e premiados pelos figurinos, falta apoio financeiro. Essa ainda é a maior dificuldade enfrentada. Para as apresentações deste ano, por exemplo, foram pensados dois figurinos para cada integrante. O investimento médio foi de R$ 800,00 pelas duas peças. Sem falar dos custos com adereços, cabelo e maquiagem. O componente hoje, ele tem um carnezinho que ele paga uma mensalidade, todo mês para a quadrilha, para que esse dinheiro a gente possa investir na quadrilha. Figurino, adereço, aí vem confecção de calçado, viagem de ônibus, tudo muito caro. Então, eu acho que hoje a gente está guastando em torno, em um balão dourado, um orçamento entre R$ 150,00 e R$ 170,00. Quer dizer, é um valor muito alto, né? Que às vezes o povo até fala, mas um valor desse para uma quadrilha, para um grupo junino, é muito dinheiro. Realmente é muito dinheiro, mas para a gente que gosta, a gente não mede esforço. Faz o possível e o impossível para fazer com que tudo aconteça. Mesmo tirando do bolso cada centavo para custear os figurinos, o investimento vale a pena. Quem garante é Júnior Medeiros, que dança na quadrilha Raial Balão Dourado desde os cinco anos. Para ele, o figurino é essencial para o dançarino incorporar o espírito do personagem. Quando estamos com o nosso figurino, nós temos a sensação de uma armadura. Nós estamos protegidos e prontos para enfrentar tudo. Então, é muito especial o momento. São 25 minutos onde a gente consegue viajar, se transportar para outro universo, outro lugar. É inexplicável. É uma coisa assim, um sentimento, que a palavra pode se resumir, eu acho que é amor. No sertão da Paraíba, a tradição junina é forte no município de Santa Luzia. A cidadezinha com 15 mil habitantes fica bastante movimentada nessa época do ano. Fogueira, balão, bandeirinha, quadrilha, forró, o santaluziense, assim como todo nordestino, adora um bom São João. Este é o São João de Santa Luzia, no sertão paraibano. Essa abertura significa perpetuar a história de Santa Luzia, a cidade que ensinou o Brasil a dançar forró. A cidade de Santa Luzia, situada no sertão da Paraíba, distante 274 quilômetros da capital João Pessoa, mantém a tradição de festejar os santos juninos há 76 anos. A festa que movimenta a cidade, com seus pouco mais de 15 mil habitantes, começa à noite com uma sanfonada. A praça bem iluminada... Os principais sanfoneiros da cidade percorrem as ruas enfeitadas do centro, anunciando o início dos festejos juninos. À frente da comitiva, em uma charrete, seguem um casal matuto, o padre e a nega maluca, personagens da quadrilha junina. O santo que dá nome à festa, acompanha tudo lá de cima, em plena praça, como se estivesse abençoando a tradição. A chama que aquece os corações dos nordestinos nessa época, começa assim, pequena, mas logo ganha a dimensão que reflete a importância desse período para o sertanejo. E é assim, acendendo a fogueira, que é considerado um dos símbolos da festa de São João, que a cidade de Santa Luzia dá início aos festejos juninos de 2018. Não podia deixar de expressar essa história do forró, que tem que ter a sanfona, e a sanfona vem exatamente para poder produzir um forró de qualidade. E aí está um jovem com oito anos já tocando sua sanfona, e isso é continuar gerações em gerações, para que a gente possa dar continuidade à nossa tradição. Afinal, são 76 anos que Santa Luzia iniciou o seu forró, e a gente tem que continuar. A festa de São João de Santa Luzia dura todo mês de junho. Diversas atrações movimentam a cidade nesse período. Durante esses dias, nós estamos também fazendo resgate da terra. Vêm outras atrações que não são daqui, mas a principal atração são os sofoneiros da terra. Todos os anos, um músico da cidade é convidado a compor o hino do São João de Santa Luzia. Januário de Assis Nascimento é compositor, maestro e arranjador. São dele a letra e a música da festa de 2018. Esse ano, eu fui pela questão de retratar, assim, na música, o que significa o São João de Santa Luzia para mim. Fiz questão de evidenciar os artistas que, por aqui, são daqui de Santa Luzia e fazem essa festa, seus remanescentes que começaram essa festa aqui. Então, o que me inspirou foi isso. E falar da minha terra, que não tem nada melhor do que a gente falar da nossa terra, né, do nosso torrão, onde a gente nasce e se cria. Moradores da cidade revelam o que representa a festa de São João de Santa Luzia para a região. Para a gente que é santa luziense, que recebe os visitantes, que vê os conterrantes, é um grande reencontro das famílias, interação, é cultura, é uma cultura que o santa luziense nato não deixa morrer. Já no segundo dia de São João, no Arraiá da Escola Armindo Bento, foi eleita a Rainha do Milho 2018. A festa entrou pela madrugada, ao som de muito forró. Vão para Santa Luzia, o São João é animado até amanhecer o dia. Onde está você? Aparece aqui pra mim, eu vou gostar demais. Sabe onde estou? Pois nada mudou, vinha me dizer que você já foi. No próximo bloco, duas coisas que não podem faltar no mês de junho. Fogos de artifício e comidas de milho. Já deu pra perceber o que é que vai ter depois do intervalo, não é mesmo? Então fica com a gente que o Tela Rural volta em instantes. Todo ano estou por aqui. É tradição, sim. Todo ano eu boto pra vender e vou soltando, vou ajudando. E assim vai. Quando é no São João, a gente está sendo a fogueira, tem que ter fogos. Eu aprendi com minha mãe, minha mãe já aprendeu com os avós dela e vai passando. Eu passei pra minha filha e vai continuando, né? Porque comida saborosa tem que ser feita da maneira tradicional. Eu acho que você já foi. 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 Eu acho que você já foi.